Música Eu sempre tenho perguntado, quem já veio ao meu show aqui? Ô, energia ruim que dá, né, às vezes. Quem já foi ao show do Ventura? Gente, eu tô achando muito bonitinho ver alguém com a camisa do São Paulo. Ai, que legal, fazia tempo que eu não via. Ô, Thiago, é brincar dele, irmão. Uh! Uh! Ah, vai tomar no cu, vocês estragaram a busca dos Beatles. Vai se fuder! Ah, vai estragar outra coisa. Beatles, velho, vai tomar no cu. Não, quer estragar, estraga as músicas do vocês. Da minha época, não. Ah, vai tomar no cu. Ah, e se o Thiago Ventura fosse um Beatles, ele seria quem? A bateria do Ringo. O Tibor. Ele seria mais o que a da guitarra, não? É? Ele é o seu tamborim do Ringo. Mas você tá fazendo um monte de contrabaixo. Um monte de contrabaixo. Quantas vezes, Nani? Tantas vezes, Nani? Vem. Realmente. É muito bom, hein? Pode ir, pode ir. Eu entrei no programa agora com a Lea Oliveira e o Tubano. Eu não sei de porra nenhuma de futebol. Mas ele sabe, então vale por dois. Ele é gordo, então... Não que eu não seja, mas ele é mais. Aí é referencial, eu fico magro. Por isso que eu sendo do lado do Camboda, pra parecer magro. Eu achei que ia afundar. Aí o rapaz falou, confie em mim. Eu fiz catequese. Ah, não. Mas aí o que aconteceu, o anjo me ajudou. Quando eu comemorei, ele me achou escroto e eu deixou. Que maravilhoso. Não poderia ser melhor. Me achou soberbo. O anjo me achou soberbo. Alguém que trabalha com viagem astral, conseguiu sair do corpo assim, ó. Vou lá afundar. Vou lá, vou lá. Aí voltou pro corpo, a senhorinha que tava ali, fez assim, ó. Ela saiu. Mais um quadro. E lá vem ele. Rapaz, eu vou falar enquanto tu desfila. Vai lá. E lá vem ele, diretamente no inferno, Fashion Week. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. A essa hora. Salve. Obrigado.